Olá Aquário, o meu nome é Agatha e esta é a leitura de Tarot para Abril de 2017. É uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor escreva para duniazada.gmail.com e eu terei tudo gostoso em trabalhar consigo. Este mês vai ser uma leitura de três cartas. Vai ser princípio, meio e fim do mês. Eu vou usar para si Aquário o Nicoleta Ciccoli Tarot, que é lindíssimo, é tão bonito. Não vou fazer assim um vídeo muito grande, lamento, porque eu tenho outros projetos e não tenho muito tempo para dedicar aos vídeos este mês, por isso peço desculpa. Não se zangue comigo Aquário. Muito bem, vamos ver Aquário, como é que vai ser o seu mês de Abril de 2017. Aquário, Abril de 2017. Olha, um, dois, três. Um arcano maior. Mas aqui o primeiro, esta carta até saltou, que é o Mundo. Isto é o fim de um ciclo. Pode ser sucesso para alguns nativos do ciclo de Aquário. No princípio do mês de Abril de 2017, pode haver aqui algum género de sucesso, sim. Algum género de recompensa, sim. Relativamente ao trabalho que você fez, sim. Para outros. Isto é o fim de um ciclo. Alguma coisa que acaba, definitivamente, e que sai da sua vida. Pois, no meio do mês, nós temos aqui o 5 de Espadas. Se é uma relação que acaba no princípio do mês, seja ela qual for, uma relação de amizade, uma relação de amor, uma relação profissional, a meio do mês, há alguém que não está lá muito satisfeito, não está lá muito contente. Porque há aqui a possibilidade de alguém ser agressivo para consigo, Aquário, ou até um bocadinho, até pode ser o inverso. Pode ser você, Aquário, que não esteja lá muito satisfeito, ou satisfeita relativamente a esta situação, relativamente a uma determinada relação ou situação na sua vida que acabou. Se calhar não acabou da melhor maneira, mas acabou. E depois, a meio do mês, você está a ser assim, um bocadinho agressiva para com essa pessoa, ou essa pessoa está a ser agressiva para consigo. Há aqui algum género de conflito a meio do mês, Aquário. Depois, no fim do mês, temos, o que é que nós temos? Temos aqui o valete de espadas. É que, é assim, para alguns nativos do signo de Aquário, é perceber que têm de lutar por algo, acabou algo na vossa vida. Eu não sei o quê. E percebem que, para assegurarem os vossos direitos, vocês vão ter que estar disponíveis para... Vão ter que ter essa disponibilidade para lutar relativamente a algo. Lutar pelos filhos, lutar pelo património, lutar por algo, lutar pelos seus direitos, Aquário, eu não sei o quê. Mas é ter essa disponibilidade. Depois, para outros, isto podem ser mensagens, que chegam para Aquário. Ou seja, você recebe alguma... Isto é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, Aquário, que o está a chatear ou a está a chatear a meio do mês e continua a enviar-lhe mensagens ou põe-a assim em tribunal. Ou é você que envia uma mensagem a alguém. Que enviem a mensagem, eu diria, ou relativamente a este conflito ou envia diretamente uma mensagem a esta pessoa. Para outros, isto... Você decide, muito racionalmente, muito logicamente, terminar, cortar com isto, cortar com o passado, definitivamente, e decide embarcar numa nova direção. Portanto, isto é uma decisão racional de avançar para novos caminhos, para novos rumos. Para alguns, também, pode querer significar estudar algo novo, inscrever-se em algum género de curso. Não necessariamente o necessitário, mas começar a estudar algo novo, de maneira a preparar a sua nova fase na vida. Você decide, ok, aquilo acabou, tinha de acabar, até pode ser uma relação profissional, mas agora eu tenho que avançar com a minha vida, tenho que continuar com a minha vida. Será que começa a mandar currículos, inscreve-se em algum curso para aprender algo novo. Eu acho que, no fim do mês, as coisas já estão um bocadinho melhores. E pronto, Aquário, esta é a leitura que eu tenho para si para o mês de Abril de 2017. É uma leitura muito geral. Se quiser uma leitura privada, por favor, envia um e-mail para duniazada.com e eu tirei todo o gosto em trabalhar consigo. É tudo. Bye-bye.